518 inscritos Meu Deus Cara Eu tava querendo muito É pensar em alguma coisa Pra fazer uma espécie de especial Assim Né Pra 500 inscritos Uou É Mas Eu pensei Assim Meu Leviathan Vocês sabem pouco sobre ele Mas ele tem muita história pra contar Então Eu decidi que Eu vou contar Mais a respeito do meu Leviathan Porque ele não surgiu em 2020 Pelo contrário Ele surgiu Desde Chose Pra vocês terem ideia Beleza Vamos voltar lá Pra 2017 Tudo começou lá Na comunidade Que eu tava Participando na comunidade De RPG do Amino Lá na época de Choseu E um dia Assim Eu era bom Eu tava criando Bays Cara Eu criava Alguns Bays Tem Bays Lá também Que Eu também postei uns Bays que eu criava Também Na época Na época de GT Eu tava bombando Fazendo um monte De Bays De Bays Caseiros Mas também Tinha os dedos Eu também tava fazendo Claro né E também Daí eu tava desenhando Também Que eu também ainda tava bom Nos desenhos De Bays A galera pedia Pra fazer Bays né Inspirados em alguma coisa Que eles me mandavam imagem E eu fazia lá Pra eles jogarem Na RPG de chat Ok Daí eu pensei Aliás Eu não lembro quem Mas ele me recomendou Cara Por que você não faz um Bays Eu pensei Mano Por que né Eu Daí eu fui né Pesquisar também Coisas que começavam Com a letra L Por causa da Do Negócio de todo Bays Ter o Bays Com a primeira letra inicial Do Shu E o Sprig Daí o Valt Valkyrie e tal Daí beleza Daí eu fui vendo Tal Alguns vídeos E eu fui no E eu peguei Leviathan Você sabia Sim Daniel Lucas Marques E Daniel Molo Me ajudaram a fazer Um Beyblade Tá Mas enfim Porque Nos vídeos de criatura Saca De mitologia E tal Também Eu tava até pensando No Eu também gosto de Criatura marinha E Megalodon Também Daí beleza Então Eu fui lá Fui ver o Leviathan E daí me veio O meu primeiro O meu primeiro Leviathan Que eu não Eu até fiz ele Mas eu não sei Onde é que ele tá Eu perdi ele E eu também Não lembro O nome dele E o combo também Não lembro qual que era Mas ele Desde o início Era um Bey de ataque Ele era um Bey de ataque Sim O problema Era as cores dele E também o formato dele Que era muito diferente Do que Se tá acostumado Ele não era Ele não tinha a essência De um long Nos que girava pra direita No começo Mas em GT Eu tenho as imagens dele De GT Que eu fiz duas Evoluções dele Por causa do Imperial Dragon Eu fiz uma outra Versão dele Tá Daí eu não tenho Imagem do Tichose Mas eu tenho Imagem do Avatar Que eu manti Em GT O Avatar dele Eu vou tentar mostrar Ah, oi Eu tô aqui Como se fosse pausado Porque eu cometi um erro O nome do Leviathan De Tichose Era Hydro Leviathan Eu descobri isso Porque tá bem ali No desenho Tá escrito bem ali em cima Hydro Leviathan Então Por isso Desculpa aí Só corrigindo esse erro O Avatar dele antes E nem em GT Tá aí ó O Aquus Leviathan Nesse Leviathan Cara Eu botei o Disco Double O Daí eu botei o Frame Reach Né Um Reach verde E o Charge Lá Do locão E Ele Tinha a mecânica Na base De abrir umas lâminas Cara Aliás Não tinha a mecânica De abrir as lâminas Isso é no outro Nesse aí Só tinha essa dupla camada Mesmo de lâminas Agora De abrir as lâminas É nesse aqui O Swamper Leviathan Swamper Leviathan Esse cara aí que eu falei Que eu peguei até Ignition Dash Por causa do Imperial Dragon É uns Whey Long Nos praticamente Meu Deus Daí a mecânica dele é Ele abrir Umas asinhas amarelas ali Que são de borracha Pra que Eu não sei Era pra potencializar o ataque Mas agora que eu Tô vendo aqui Cara Meu Deus Pedro O que que você inventou Né Mas beleza Daí Chegou Sparking Beleza Passou-se um tempo Eu esqueci Que o Leviathan Existia Até que Eu vi Os posts Meus posts Nominam E vi que o Leviathan Dava lá Daí eu pensei Cara Eu vou atualizar O meu Bay Pra esse novo sistema E assim nasceu Wave Leviathan Com O Driver Velocity E O Chassi Reversal 3A Meu Definitivo Bay No seu Auge De poder Na sua mais Esplendorosa Forma Baseado No Rage Long Nos Condriver Que seria Um Hold De metal Ele Estava Lindo Maravilhoso Poderoso Como vocês já sabem Lá na minha série Né mesmo E que eu ainda Decidi evoluir O Avatar Né Pra aquele Bichão Loucão Que ainda Deu uns Rugidos No último episódio Que cê é louro Mas cê acha que acabou Por aí Não Sim Não acabou Ele vai ter Mais evolução Ainda Cara Duas Pra ser mais exato Uma que vai rolar Na série Agorinha E outra que vai ser Naquele 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 Poster lá Que eu mostrei Lá E olha Eu nem deveria Estar dando Tanto antecipamento Pra isso Mas Ele vai estar Um monstro Entre aspas Assim Na Na minha série Ele vai estar Um monstro Entre aspas E eu vou mostrar Aí ó E eu só vou mostrar Só o upper Dele Porque eu sou desses Cara Eu não vou mostrar Não Vão ter que Descobrir Vão ter que Descobrir Vão ter que esperar Episódio 5 Sair hein Aliás Episódio 6 Que ele vai evoluir lá Mas aguardem Até lá hein Fui Episódio 6